Aqui no PL, Dia da Mulher é dia de trabalho. Sim, dia de trabalho, e nós vamos trabalhar todos os dias para aumentar a participação da mulher nas decisões políticas do nosso país. Eu acredito que o PL Mulher pode ser o canal para mulheres realizadoras mostrar trabalhos que nos inspiram e ajudam a mudar a vida de milhares de pessoas por todo o nosso país. Neste Dia Internacional das Mulheres, nós vamos falar de mulheres inspiradoras que fazem trabalhos lindos em prol da sociedade. Hoje, nós vamos ver a reação de cada uma delas, mandando uma mensagem para todas as mulheres do nosso Brasil. Agora, nós estamos com uma equipe de gravação com a dona Marlene, que trabalha com mulheres com dependência químicas, e nós queremos saber qual vai ser a reação dela. Oi, dona Marlene, bom dia! Michelle e Bolsonaro, tudo bem com a senhora? Ai, que linda! No Dia Internacional da Mulher, qual a mensagem que a senhora poderia deixar para as mulheres do nosso Brasil? Eu desejo a todas as mulheres que elas sejam fortes, corajosas, que elas olhem para o que Ele pode fazer por elas, que é Deus, e que Ele pode transformar qualquer história, ou pior que seja, a mais triste história. Ele pode fazer uma história feliz, porque só Ele pode fazer isso. Então, por mais, por mais sofrimento, existe a esperança. E essa esperança é Deus. Deus te abençoe. Receba o meu beijo, o meu abraço, carinhoso. É o meu também. Estou sentindo o cheirinho do pão de queijo. Estou indo para BH Minas Gerais falar com a nossa querida Bela Falcone. Oi, Bela! Oi, irmã, mãe! Ei, maravilhosa! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia! Que prazer falar com você. Qual a sua mensagem no dia de hoje para as nossas mulheres brasileiras? Olha, acima de tudo, a maior mensagem que a gente pode transmitir para essas mulheres não é uma mensagem que vem de nós mesmas, mas sobretudo das escrituras. O mundo vai te dar vários rótulos, várias identidades. O mundo vai querer definir a sua missão. E é viver plenamente o papel da mulher. Eu te abençoe. Beijo, linda. Beijo, linda. Bye, bye. Tchau. Tchau. E aqui em Brasília, com essa história de superação, a nossa querida Mônica Blanco. Olá, Moniquinha! Olá, Moniquinha. Meu Deus, saudade de você. Então, Moniquinha, nesse Dia Internacional da Mulher, qual a sua mensagem para as nossas mulheres? Quando, né, acordarmos pela manhã? É. Não olharmos para os desafios, né? Porque vai dar sempre sem. Independente de qualquer dificuldade, vai dar sem. Feliz Dia das Mulheres, para você também. Muito obrigada. E você continua inspirando outras mulheres, viu? Amém. Beijo no seu coração, Moniquinha. A nossa missão aqui no PL Mulher é dar voz às mulheres e mostrar que a força e a sensibilidade muda a história política do nosso país. Desejo um Feliz Dia Internacional das Mulheres e que Deus nos abençoe. Beijo. Um Feliz Dia Internacional E aí E aí E aí